Vai ser que é um golfe, tá ligado? Um golfe abandonado, do nada, olha isso aqui, que loucura Mano, o golfe é uma rapaziada, uma loucura, mano Meu Deus do céu, rapaziada, cês viu, rapaziada O carro desceu e subiu, véi Que que foi aquilo ali, véi? Do nada, rapaziada Cês viu, mano? Do nada o carro baixou, véi Tá, é doido, mano Eita, pega, mano, isso aqui, véi Mano, cês viu, rapaziada, cês viu, mano Mano, o carro ligou sozinho, rapaziada, o carro ligou sozinho, mano Meu Deus do céu, tá na coberta na coberta, rapaziada O carro ficou sozinho, véi Olha o demônio Hoje eu estou aqui no rebaixado em este Brasil Pra poder trazer a continuação do último vídeo Aonde vamos tacar fogo no carro assombrado Sim, pra quem viu o último vídeo sabe muito bem que eu fui numa lenda E eu encontrei um golfe assombrado Exatamente, rapaziada O carro começou a levantar, abaixar, abrir as portas, abrir tudo E mano, é um negócio falsificador, rapaziada Então, hoje eu vou tirar tudo que tem de ruim naquele carro Exatamente, rapaziada Estou aqui na minha casa, tá ligado, de madrugada Com a minha cumbi, tá ligado Nossa cumbi aqui dos crime, tá ligado E é o seguinte, rapaziada Eu vou passar no posto de gasolina Eu vou comprar gasolina, obviamente, né, rapaziada E a gente vai, mano, ir lá no local onde está o golfe assombrado E vamos tacar fogo naquele carro, mano Tirando tudo que tem de ruim, de ruim naquele local, rapaziada E também do carro, né, que é o principal, rapaziada Então, dessa vez, já estou com isqueira aqui na mão, tá ligado Vamos passar no posto de gasolina Vamos comprar aquela gasolina, rapaziada E vamos jogar tudo, mano Tudo quanto é lugar naquele golfe lá, rapaziada Vamos tirar o que tem de ruim, rapaziada Vamos embora, vamos embora, rapaziada Vamos meter macho na nossa cumbi aqui, mano Mano, pensa na cumbizinha da hora de dirigir, rapaziada Cumbizinha, ó Anda demais, véi Cê tá doido, mano Se botar, pode botar carro novo aqui no lado da cumbi aqui Que não aguenta, que não aguenta ainda junto não, véi Olha como é que ela vai Cê tá doido, rapaziada, mano Tamo colando aqui já na SEB posto aqui, tá ligado Cheguei aqui, ó Cheguei aqui no posto do SEB aqui, ó Vamos parar aqui, certinho aqui a cumbi, rapaziada Vamos botar aqui a gasolina aqui no galão Vamos embora, vamos embora, mano Cadê o frentista, mano Vamos chamar ele aqui E vamos colocar a gasolina aqui no galão Boa, boa, rapaziada, mano Coloquei a gasolina aqui no galão, rapaziada Já botei também o galão da cumbi, mano Tava até conversando com o frentista ali, véi Falou que eu vou tacar fogo nesse carro assombrado Mano, o frentista, ele disse que ele conhece Que ele chegou a conhecer a história desse carro, rapaziada A história desse carro foi o seguinte, mano Ele foi um cara bem famoso na cidade, rapaziada Que ele acabou, mano Indo numa festa, tá ligado E quando ele chegou nessa festa, tá ligado Eu não sei o que eu vou inventar mais de história Calma aí, véi Bom, e quando ele saiu da festa, rapaziada Ele tava indo embora em série de madrugada O carro dele começou a fazer Mano, começou a ligar, desligar, tá ligado Abre as portas, do nada, do nada E, mano, ele acabou, tá ligado Ficando tão assustado com esse tipo Já com esse meio que tava acontecendo Com o carro dele, que ele pegou E rodou o carro na pista, tá ligado Ele perdeu o controle do carro Tipo, acertado, meio despercebido Rodou o carro, tá ligado Então, mano, já que o carro dele tinha rodado, tá ligado Tinha batido, não tava funcionando mais Ele pegou e abandonou naquele túnel, rapaziada E, mano, desde então O dono não foi buscar o carro até hoje, rapaziada Mas, vamos lá Mano, tacar fogo nesse carro, mano E vamos deixar o que tem de ruim nele Que, tá ligado Que, mano, se o carro tá abandonando até hoje lá, rapaziada É porque o cara não quer saber mais do carro, tá ligado E o carro, por que eu percebi Ainda continua com o trem ruim, tá ligado Com o negócio ruim ele ainda, afim Mas, aí, vamos parar nossa combina aqui, rapaziada Parar um pouco distante do carro aqui, ó Deixa eu parar um pouco distante do carro aqui Vou deixar bem aqui, ó Já tá bom, vou até deixar o carro ligado mesmo Porque qualquer coisa a gente já pega E já anuncia a fuga, tá ligado Mas, aí, rapaziada Mano, esse golfe aqui tá meio... Mano, esse golfe não tava assim, não, rapaziada Coloca aí, estou no último vídeo, mano Viu um vídeo como tava o golfe, rapaziada Mano, que carro estranho, velho Olha isso aqui, velho É um golfe, tá ligado Um golfe abandonado do nada, velho Olha isso aqui, que loucura Mano, o golfe, rapaziada Mano, batidão aqui, velho Que loucura, mano Mano, aparentemente até agora Não tô vendo nada de assombrado, tá ligado E também, mano Aqui dá pra ver também O que tá com o fora ligado, rapaziada E, mano, o parabéns também tá ligado Que que é isso aqui, velho Mano, só que mexer nesse carro, rapaziada O carro mudou de posição, velho Que que é isso, velho Que loucura, tchê Mano, esse carro aqui, mano Então eu falo pra vocês Tem algo estranho, mano Que no último vídeo Ele tava de um jeito E agora já tá de outro jeito, mano Não consegui entender nada, rapaziada Mas aí, vamos jogar gasolina aqui Vambora, vamos ver Vamos jogar gasolina aqui em tudo aqui, ó Só foi, só foi Taca gasolina em tudo aqui, ó Vambora, vambora, rapaziada Joga gasolina no golfão Aê, mano Joga gasolina aqui no golfão aqui, ó Lá aqui em cima Taca no teto também Vambora, filho O que tem de ruim vai sair agora nele, filho Meu parceiro, vambora Joga aqui na frente mesmo Vou jogar aqui em volta dele também aqui, rapaziada Vai pegar fogo em tudo agora, filho Aê, mano Só jogando gasolina nele aqui, velho Aê, mano Joga aqui um pouco em cima também, ó Mano, eu acho que foi, rapaziada Eu acho que foi Já jogou gasolina em tudo agora no golfão, rapaziada Agora é o seguinte, mano A gente vai ter que puxar, tá ligado Uma linha de gasolina aqui, rapaziada Ó, vamos sair jogando gasolina no chão aqui, ó Aê, mano Vamos jogar gasolina aqui no chão Vamos trazer, vamos trazer Aê, mano Vamos jogar gasolina aqui no chão, rapaziada Aê, mano Eu vou ligar o esquerdo aqui de longe, mano Acho que aqui tá bom, rapaziada Acho que aqui já é uma boa distância aqui, ó O coube já tá no lado Eu vou ligar o esquerdo, tá ligado, ó Joga gasolina até aqui Eu vou ligar o esquerdo, tá ligado Aí o esquerdo vai sair pegando fogo E vai chegar até lá no golfão, rapaziada Mas olha só, rapaziada Olha só que loucura Mano, essa aqui é a hora De, mano Do golfo e dizer tchau aí, mano Que tem de ruim Vai embora dele agora, rapaziada, mano Cê tá doido Olha o golfão como é que tá aqui, ó Meu amigo Chegou a hora, rapaziada Chegou a hora, mano Chegou a hora Meu Deus do céu, rapaziada Cês viu, mano O carro ligou sozinho, meu parceiro O carro ligou sozinho, velho Que lombra, mano Cês viu, mano Mano, o carro ligou sozinho, rapaziada Mano, tô falando pra vocês O negócio aqui é assustador, rapaziada O negócio aqui é assustador Mas é, mano Chegou a hora A gente botar fogo no carro, tá ligado Vambora, mano Cadê o esquerdo? Deixa eu pegar o esquerdo aqui Ih, mano O esquerdo tá comigo não Deve estar dentro do carro aqui, velho Qual foi? Aí, quer ver que eu perdi o esquerdo, velho Deixa eu ver aqui, mano Se o esquerdo tá aqui, velho Cadê, cadê, mano Deixa eu ver aqui, mano Ah, ô, mano O esquerdo não tá aqui, rapaziada Mano, eu sou muito burro, velho Acho que eu perdi o esquerdo por aí, velho Mano, eu vou ter que ir lá de novo, velho Passar no post Passar na com Em algum mercado aí, tá ligado Com conveniência, mano Comprar esse esquerdo de novo, velho Que anta, velho Eu perdi o esquerdo, velho Mano, vamos lá comprar o esquerdo de novo Ai, que burro Boa, boa, rapaziada, mano Comprei o esquerdo novamente, mano Já tá aqui em mãos, velho Ó, graças a Deus Fui lá, comprei o esquerdozão rapidão, rapaziada Mano, eu perdi o esquerdo, velho Eu tava com o esquerdo Eu perdi o esquerdo, mano Sempre eu esqueço os esquerdo, rapaziada Quando eu faço esse vídeo de tacar fogo em algo, velho Mas aí, vambora, rapaziada Vamos tacar fogo agora no gofo, mano Espero que a gasolina já não tenha secado, tá ligado Agora vai ser hora, rapaziada Deixa eu chegar um pouco mais perto aqui, mano Porque não vai dar pra pegar a explosão tanto assim, rapaziada Mas aí, chegou a hora, rapaziada Chegou a hora Vou tacar o fogo, rapaziada Vou ligar o esquerdo Liga o esquerdo, rapaziada Liga o esquerdo Nossa senhora, mano Tá pegando fogo no gofo, rapaziada Olha isso aqui, velho Olha que loucura, velho Mano, o gofo tá pegando fogo, rapaziada Olha aquele ali, mano Meu Deus do céu Agora tudo que tem de ruim nele vai sair Amém Meu Deus, agora tudo que tem vai embora, rapaziada Tudo que tem vai embora, mano Mano, olha só, rapaziada Tá pegando fogo em tudo, velho Nossa senhora Mano, acho que eu não vou chegar nem mais perto Não vou chegar mais perto do que esse aqui, mano Porque vai ser ruim, rapaziada Porque só de olhar daqui de longe, mano O fogo tá muito grande, rapaziada Ó, rapaziada Eu vi um pouco mais pra trás aqui também, mano Porque o fogo ali tá muito grande Dá pra ver que o fogo tá se expandindo, mano Olha isso aqui, velho Parece que eu joguei fogo no teto, tá ligado Olha lá, rapaziada O gofão lá, mano Pegando fogo Cê tá doido, mano O gofão tá pegando fogo ali E, mano Eu acho que agora a gente é embora, rapaziada Eu não sei o que vai acontecer Eu vou deixar o gofão aí, rapaziada E vamos meter o pé, rapaziada E vamos meter o pé, rapaziada Vamos meter o pé Vamos entrar aqui na combosta aqui, rapaziada Vamos meter macho, mano Tá pegando fogo no gofão lá Eu espero que tem de ruim Vai sair agora aí, rapaziada Vamos embora Vamos meter macho aí, mano Vamos meter macho Acelera Acelera a Kombi, rapaziada Vamos pra nossa casa agora, rapaziada Vamos pra nossa casa Porque, mano Acredito que vai chegar a polícia aí, tá ligado Reportagem Um monte de coisa aí, rapaziada Então, mano Vamos meter macho pra casa, mano Porque se chegar aí Alguma Alguma polícia aí, tá ligado Vai que encher nosso saco, tá ligado Aí você já sabe o que vai acontecer, né, mano Então vamos pra nossa casa aí Vamos ficar tranquilo lá Vamos ficar de boa E vamos ver o que vai acontecer amanhã, rapaziada Vamos embora, vamos embora Estamos chegando na nossa casa aqui, ó Nós moramos aqui logo à direita aqui, ó Aí, mano Vamos encostar aqui a Kombi A Kombi do crime, tá ligado Tá ligado, mano Aí, ó Deixar ela paradinha aqui, ó Deixar aquele setinho aqui, mano Tá aí, rapaziada Chega aqui na nossa casa aqui Fechou Agora vamos dormir, tá ligado Vamos ver o que vai acontecer amanhã Se vai acontecer algo Se a gente vai sair com a equipe de reportagem Ou não sei, mano Vamos dormir, vamos dormir É, rapaziada Depois aqui do Cleitinho Ter tirado uma bela noite de sono Acordamos aqui, mano E até agora, rapaziada, mano Tava lotado nos jornais Na internet, mano Que tem um golfe, mano Um golfe pegando fogo De madrugada, tá ligado Lá no túnel, rapaziada, mano E ainda bem que eu saí lá, mano Porque chegou a polícia Chegou o bombeiro Chegou um monte de coisa, rapaziada Ainda bem que eu saí de lá, tá ligado Voado e não fiquei lá Perdendo tempo, rapaziada, mano Você tá doido, mano Mas é isso aí, rapaziada Fizemos essa lenda aí Fomos nessa lenda Concluímos essa lenda também Rapaziada, comentem os próximos carros Que vocês querem ver aqui no canal A gente indo nessas lendas E também acabando com elas Rapaziada Resolvemos aquela lenda lá Eu espero que, mano Ela não apareça aqui de novo Aqui, tá ligado Provavelmente agora aquele carro Vai ser guinchado pro pátio Ou pra algum lugar, rapaziada Porque, mano O carro deu PT Deu PT, tá ligado Só dá a carroceira dele A carroceira dele, mano Inclusive a carroceira dele Tá toda queimada, tá ligado Virou cavalo, literalmente, rapaziada Mais esse, rapaziada Mais uma missão aqui Concluída aqui, mano Fizemos essa loucura aí, véi Você tá doido, mano Com a Kombi aqui no clima Aqui, mano Essa combossa aqui da hora, véi Mano, muito doido Essa Kombi aqui, rapaziada Eu acho que eu vou fazer Alguma plotagem nela Eu não sei, rapaziada Mas tá, né, véi Vamos dar um olhão na praia também Ver como é que tá a praia ali também Se tá tudo certo Vamos por lá Olha só como é que tá a praia, rapaziada Mano, coisa linda, véi A praia tá aí, mano Faz muito tempo que a gente não veio gravar Um conteúdo aqui na praia, rapaziada Cê tá doido, mano Olha o tamanho da praia Mano, muito doido essa região Pra cá, né, rapaziada Só fazem mesmo uns NPCs aí também Aí, né, uns negocinhos da hora Mas, não sei, rapaziada Provavelmente deve vir aí Algum dia aí, né, mano É, olha só, mano Que loucura, véi Mas, rapaziada Muita gente tá perguntando aí Wagner Eu não quero voltar lá, rapaziada Porque provavelmente Vai ter alguma polícia por lá Vai ter alguma coisa por lá, tá ligado Eu desconfio que também pode ter câmbio Tem câmbio por lá, tá ligado Então os caras com certeza Pegaram minha Kombi, tá ligado Viram que era minha Kombi Só chegar por lá, mano Eles vão saber que é eu Que taquei fogo naquele carro, rapaziada Então não vou nem botar a cara lá Por enquanto Talvez eu possa voltar lá Se vocês quiserem Fechou, rapaziada Mas eu vou esperar esse aí A porra baixar E olha só, rapaziada Mano, na ilha também Pra quem lembra da ilha assombrada, rapaziada Gravamos também uns vídeos aqui Na ilha assombrada também, ó Eita, pega Gravamos aqui uns vídeos Na ilha assombrada também, rapaziada Só que, mano Eu consegui recuperar meu carro também, rapaziada Que a assombração levou também, mano Mas aparentemente A ilha também tá de boa também, rapaziada Isso aqui foi mais umas lendas Foi mais uma lenda Que a gente conseguiu resolver Fechou, rapaziada Mas é o seguinte, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sino da notificação Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto, valeu É nóis E foi E ativa o sino da notificação E ativa o sino da notificação